Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre como sair do básico no inglês. Eu sei que a dúvida de muita gente que está começando é o que eu estudo para eu poder sair do básico o mais rápido possível? Então, a gente vai levar em conta isso para poder te passar aqui uma certa rota, né? Alguma coisa do tipo. Bom, vamos pensar em comunicação. Vamos pensar que o básico, se você está se referindo ao básico, é porque você quer se comunicar de forma básica, certo? Então, como que é uma comunicação básica? O que você precisa dominar para conseguir ter uma comunicação básica? Bom, primeiro você precisa de um vocabulário básico, né? De um vocabulário com palavras aí do dia a dia. Se você não... Começou agora no inglês. Comecei agora isso no inglês. O que eu faço? Bom, você precisa saber alguns objetos, certo? Precisa saber nomes de alguns objetos, precisa saber alguns verbos, algumas ações, por exemplo, correr, andar, falar, conversar, enfim, verbos simples, verbos que são usados, muito usados, né? E você também precisa saber de algumas características. Ah, é grande, é pequeno, é maior, é menor. Então, você precisa saber dessas coisas que a gente mais usa no dia a dia, tá? Lembra, você está no básico, você está começando a estudar agora, então, não se desespera quando você vê uma estrutura ali que você não entende o que significa, ou quando você vê uma palavra que você não entende o que significa. E, na verdade, quando isso acontece, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque aí você vai anotar aquela palavra, você vai pesquisar ela, e aí você vai aprender aquela palavra. E assim, você vai evoluindo, vai aumentando o seu vocabulário. Quando você vê, já está no intermediário. Quando você vê, já está falando em inglês. Só que você não pode simplesmente jogar palavras, né? Você tem que saber uma estrutura mínima de conversa. Então, a minha recomendação é, domine os tempos verbais. Do presente, algo do presente, ah, eu gosto de comer maçã. Eu gosto de ir ao parque. Eu não gosto de assistir filme de madrugada. Mentira. E coisas no passado, ah, eu fui no mercado ontem. Eu fui na minha mãe no domingo passado. Então, essas coisas são interessantes de você aprender, porque fazem parte da comunicação básica. Não precisa, nesse começo, se atentar a coisas muito complexas, tá? Então, entenda o básico. E também domine o futuro, né? O futuro, ah, eu vou no parque amanhã. Eu vou sair com o meu irmão na sexta-feira. Eu vou caminhar com a minha cachorrinha no domingo. São coisas simples, tá? Não precisa se preocupar agora em expressões e nesse tipo de coisa. Não, no começo, se preocupe com coisas simples, com a comunicação básica mesmo. Outra coisa que você precisa muito estudar é o listening. Você precisa praticar o seu ouvido, tá? Mas, como você está no começo e você não conhece muitas palavras, o ideal é que você pratique lendo o que está escrito, né? Você está vendo ali o que está sendo dito. E você também está ouvindo ao mesmo tempo, porque você associa o som àquela palavra. Então, muita dificuldade vem porque o inglês, você não vai ler da mesma forma com o que você escreve, certo? Então, o som é diferente do que está escrito. Por causa disso, acontece muito erro de pronúncia. Só que esses erros de pronúncia podem ser amenizados, muito amenizados, se você praticar o seu listening, se você ouvir o inglês, né? Porque aí você vai se acostumando com aquele som. E na hora de falar, vai ficar mais fácil para você fazer esse link ali, né? Do som com o que está escrito. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal fazendo pronúncias de frases simples em inglês. E ali tem a parte escrita em inglês e a tradução. Então, eu vou deixar o link aí no card, não sei que lado que é. E também ali no final do vídeo vai aparecer na tela final. E outra coisa também que você precisa treinar é criar frases sozinho, tá? Então, como que eu faço isso? Você pensa em uma frase, pensa em uma frase em português mesmo, tá? Ah, por exemplo, antes ali eu dei o exemplo. Eu vou caminhar com a minha cachorrinha no domingo. E aí, você vai traduzindo isso aos poucos, né? Você vai pensando em como que ficaria no inglês. Como que eu falo, eu vou. Aí, você vai associando as coisas. Beleza. No começo, talvez, você erre em muita coisa. Uma dica é, use o chat GPT para que você consiga corrigir esses erros. Eu já fiz também um vídeo sobre como usar o chat GPT. Vou deixar aqui no card aqui em cima. E é uma ferramenta incrível para você poder fazer essa correção de erros quando você não tem um professor ali, né? Disponível para te ajudar. Sair do básico não é uma coisa difícil. É algo que você precisa persistir. O começo do aprendizado de idioma é muito mais complicado do que quando você começa a entender o negócio. Então, nesse começo, persista. Saiba que talvez seja mais difícil para você. Mas não desista. Porque se você desistir, você não vai mesmo sair do básico. Outra coisa que pode te ajudar muito é usar o próprio Instagram, né? Para aprender inglês. Lá no Instagram, eu estou fazendo agora uma série chamada Saindo do Básico. Então, você entra lá no meu Instagram, arroba o mundo ao seu lar. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí, você vai ver lá o destaque Saindo do Básico. Esse destaque está sendo atualizado aí todos os dias. Então, entra lá no destaque, vai vendo os vídeos, vai praticando nos desafios. E com certeza, isso vai te ajudar muito a sair do básico. E eu também fiz uma playlist aqui no YouTube que pode te ajudar muito. Eu vou deixar essa playlist em algum lugar. Acho que desse lado aqui eu vou deixar. E também, se você quer acompanhar mais conteúdos de inglês, mais dicas de estudo também, né? De inglês, se inscreve. Já deixei pronto para você aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Isso aí me ajuda bastante, tá? E até o próximo vídeo. Goodbye!